Foi tanta gente que me avisou Eu era contigo, alguém que eu não sou Desde cedo que Lume demonstrou que é a música que dá ritmo à sua vida Hoje está em foco para nos falar dos seus 10 anos de carreira 10 anos Lume É isso que eu te ia perguntar Parece que foi ontem que tu começaste É verdade, é verdade Bem, começou a nível de edição de álbuns Começou em 2012, 2013 foi a altura que comecei a editar Que editei o meu primeiro álbum, o Mil Cores Depois de 2015 o segundo álbum, Atmosfera E agora 2019 o Zero Por que o nome Zero, sendo que é o terceiro álbum? É aqui um recomeçar? É, é, efetivamente desde 2015 até 2019 Tentei-me um bocado de reencontrar a mim próprio Como artista, como músico, procurar novas sonoridades Mesmo a nível de trabalhar com outras pessoas Tive várias participações neste álbum De pessoas a escreverem, pessoas a participarem comigo Também tive um management novo Que deve dar aqui um sangue novo ao projeto E foi quase como começar do zero E eu pensei assim nesta frase É pá, isto é quase como começar do zero E foi isso, zero E está a correr muito bem Está, está, está Olha, o que é que tu nos podes falar mais deste álbum? Porque tu já lançaste duas músicas, não é verdade? Que já tem um videoclipe que estão a ver aí em casa agora O que é que tu podes falar em relação a sonoridades? O que é que nós encontramos neste álbum? Sim, este álbum é um bocadinho diferente dos outros dois anteriores Aliás, cada álbum acho que tem a sua sonoridade, não é? Também é um bocado o acompanhar das tendências Eu tento sempre ir um bocadinho mais a fundo E tentar procurar algo que ainda não esteja a usar muito Mas que já comece a ser uma nova tendência, talvez Isso, isso, isso E aí daí marcar um bocadinho também Querer marcar também um bocadinho a minha sonoridade Não ser só um bocado mais Isto sou igual, portanto Ter só assim um Apontamentos diferentes É, é, é isso Este álbum essencialmente é isso Tens, tens, podes encontrar lá baladas Músicas mais calmas Músicas mais eletrónicas Mais mexidas Portanto tem ali muita coisa engraçada Até músicas românticas como a Perfeita, por exemplo É verdade, é verdade Ela é tão perfeita Sempre tão perfeita Quando acorda e sorri Diz que gosta de mim Ela é assim E que outras músicas é que tu destacas? Sendo que eu sei que todas são especiais Como é óbvio Sim, sim Eu gosto muito daqueles A nível do álbum O alinhamento que lá está Aqueles primeiros Quatro, cinco temas Penso que são os mais Os mais fortes Eu tentei fazer talvez um alinhamento também Às vezes também é difícil escolher um alinhamento de um álbum Neste caso são 11 temas Qual é o primeiro, qual é o segundo Mas destaco, por exemplo, o primeiro tema do álbum Que é o Perguntas Que foi o último tema a ser feito Já o álbum já estava todo pronto Quase aí para a fábrica E eu ainda disse Calma Calma que ainda falta este Para fazer o décimo primeiro E então Eu gosto muito desse tema O Perguntas Foi escrito Por alguma razão? Foi escrito Por uma artista da minha cidade Em Faro No Algarve E é um tema que sai um bocadinho mesmo fora Daquilo que já tinha feito E estou muito feliz Estou muito feliz Começando aqui Falando aliás um bocadinho do início da música entrar na tua vida Foi muito pequenino Tu tias oito anos 7 ou 8 anos Sim, exigivelmente E começaste a ter aulas de piano Certo Aí tu já sabias que querias fazer alguma coisa Era a música que te dava alegria Digamos assim, não é? Sim, sim Vou só recuar ainda um bocadinho mais O meu pai já nos anos 60, 70 Já tinha tido uma banda de originais Já tinha gravado Aliás, na altura Somos do Algarve Foi a primeira banda do Algarve A gravar para uma editora nacional A fazer aqueles discos, os singles Aqueles vinis mais bonitos Portanto, gravaram dois na altura Portanto, sempre fui muito influenciado por música E há algum trabalho que tu ainda não fizeste Que gostavas de fazer? Sim, há muito Isto dentro da música A música é um mundo lá dentro Obviamente que há muitas coisas que eu gostava de fazer Aliás, até mesmo participações Com outros músicos Acho que esse é um dos objetivos que tenho Olha, e tu tens novidades agora para este ano Vem o verão Sim, já tenho muitas datas marcadas Não vou, como falámos ainda há pouco Não vou revelar para já todas as datas Mas penso que até ao final do mês Vou depois ter nas minhas redes sociais Tens lá tudo, não é? Todos os lugares onde vais Portanto, é só acompanhar as suas redes sociais Muito obrigada, Lu Muito obrigada Muito obrigada